Vou botar um basta nisso, já chega dessa loucura Por onde anda dizer que tá namorando Eu vou lá, eu sei como eu vou fazer Do meu jeitinho, né? Mas eu vou dar umas flores a ela, que ela merece É a rainha do Pix, mas merece A gente não namora Que ela faça entender que nesse dia dos namorados Pelo menos ela entenda que ela precisa de alguém Se ela quiser gastar o dinheirinho dela, gaste Que zere a conta, que não pague o cartão da mãe Que não ajude mais Mas ela que me s*** Que se tudo der certo, meu pai Eu não vou, eu não vou mais falar pra mãe dele No meu Instagram Que ela faz pique para os homens Em toda cidade que ela chega, ela sai Com os caras do site, eu não vou falar mais Eu não vou, eu não vou Não tenha medo, Ju Não tenha medo Parece um velório Mas não é É a sua noite de amor Ela tá linda Hoje ela deu o nome Ju, você disse que queria conversar comigo Eu fiquei tão feliz Aí eu procurei a melhor roupa que eu tinha Eu procurei a melhor roupa que eu tinha Sempre que eu preparei um jantar Sempre Mas não tem medo Eu sei que ela está com mais na nossa Nossa, ela é seu nome Você não sabe pra que eu vim pra cá? Teri, sei que é isso? Teri. E hoje eu vim aqui pra gente conversar, bater um papo, sabe? Muito breve, por sinal. Bruno, eu... Suzy, por favor. Suzy é um caralho. Mas eu não vou fazer uma desfeita dessa, né? Em pleno desse dia, já que você fez o jantar. Que moleque, fomeado. Tô preparando. Fomeado. E você disse que era tão especial, aí eu... Ah, pronto, já. O que será pro jantar? Ricota de queijo. Molho de especiarias e uma castanha vegana. Espero que você esteja com fome, jovem. É... Bastante. Prove, por favor. Doutora Paula passou o cardápio. Ai, que fofo ele comendo, gente. Vai se engasgar em vida. Sente, porque eu quero conversar com você. Sente. Mas agora é sério, eu tenho uma coisa pra falar com você. Também tenho uma coisa pra falar com você, Ju. É o quê? Mãe? Mãe? Mãe, tô com o Jubi aqui. Mãe, finalmente. Finalmente. Ele vai me assumir, mãe. Tô feliz, Bruno. Ele vai me assumir mesmo. Na verdade, agora... Suzy. Me chame de Suzy. Oi. Conta, viu, da Suzy, viu? Eu preciso... Antes de mais nada, eu preciso falar muito com você. Vai aí, mãe. Mãe, ele vai aí pra... Eu vou aí, mas é pra dizer à senhora, dona Ione, que os meses que o cartão da senhora não é pago, ele comprou uma geladeira, ele não... Ah, a senhora não tá sabendo disso, mas vai saber aqui, em rede nacional, sim. Viu? Tava em Goiânia, gastou 300 reais. Ah, mas me pergunte de quê? O rapaz chegou 5 horas de manhã pra fazer algazar no quarto! Que amor, hein? Aracaju... Aracaju... Ah, dona Ione, a senhora não sabia em Aracaju. O rapaz cobrou 150, mas ele pagou... Sabe que ele fez questão de pagar o sushi do rapaz. Então, em torno de... E dona Ione, na sinceridade, na realidade, eu vim falar aqui um negócio... Eu vim pra cá pra terminar com ela. Pra dizer a ela que pare de botar isso na cabeça Mãe Sai, ó Ele tá bêbado Já bebeu meia garrafa de vinho, mãe Por isso que os caras estão se atrasando O dinheiro da publi não caiu, mãe O dinheiro da publi não caiu Se a senhora Se a senhora ligar pra Lívia Camila Ela depositou um bom dinheiro na conta dele E eu ainda não bebi nada, não tem nada E o que ele me deu aqui foi água Foi água que ele me deu Chega Você é uma farsa Isso aqui é uma farsa Ainda tem namoro certo Mentira Júnior vem aqui Você vai pra onde? Eu tô grávida Júnior Júnior Acabou Vamos lá Vamos chegar A vida é isso mesmo Vai sofrer por quem? Pra quem não te dá valor Não, partiu Ser feliz Você não me disse Você não me disse Resolver o que, Gagá? Tá lá Eu resolvi? Vem que? Pera aí Deixa eu dizer a vocês o que eu resolvi Um minutinho de silêncio Um minutinho de silêncio Eu só vou falar isso pra ela agora Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te faço Eu tô solteiro Não, partiu Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Um minutinho de silêncio